Mano, 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 mano Eu tô chegando no cristal e não me engano Esse não parece o minicap do Dino e o Pernambucano Aí, é o Dino, representa? Cê não era nascido porque era da época de 80 Porque o Dino é sutil e imbecil Eu não vou dar vinil pra quem ainda brinca de McSkill Pra você ver meu mano, esse é conteúdo Porque o Dino tá chegando, meu parceiro tem estilo Sabe por quê? Eu não vi a curso Antes de vir pro Tank é uma faculdade, dois técnicos e 15 cursos Aí, parceiro, olha só, esse é o critério Bagulho é diferente, cê não tá levando a sério Sabe por quê? Eu sou o intermédio Não vou fazer princípio inteligente pra quem nunca passou do ensino médio Aí, volta a formação, volta a informação Volta a revolução, volta você fazer algo que melhore a nação Por isso que eu chego na minha improvisação E você não sacou nada com nada que isso não é McBom E aí, tá no primeiro ano, é tipo assim E aí, aí, aí Eu tô assim, eu tô assim Aí, você pega, não mate e fica safadão Você pode atacar, gastar só responde, se toma só Isso é plateia, cada um passa a ideia Só que eu te pico com madeira como se está se comeia Aí, Jiu, tá, olha, sacudinho imatorente Depois, mano, é tipo isso, gente Eu sou lá da ZN, o jogador do creme Eu sou o rimador e me digo o ambiente, gente E tô entendendo nada É fácil uma levada Você não entende nada É rima improvisada Eu faço conteúdo, informação E hoje o meu freestyle e a palavra vai tocar teu coração Aí, Jiu, tá, conhece aí a essência, a transparência Eu faço o meu freestyle E isso é tão liguenta Eu faço a R.I.A.P, se conhece Aí, pra esclarecer Maluca, eu sou a M.K.S É R.I.A.P Agora, pra esclarecer Me conhece a R.I.A.P Porque o mano do safado aparecer E essa vagabunda, eu vou crescer E na batida, mano Agora pode aquilo preceder Aí, meu mano, tipo, é perverso Aí, meu mano, tá ligado Na batida que eu sou perverso Sabe por que, parceiro? Eu não faço o que o salário Pode virar a batida Porque eu sou vira o contrário E só pode virar o mano Bagulho, tá, tranquilo, vagabundo Agora eu tô gastando Precuro soberano E já tá, mano, já te falando Só que esse chance também você tá beijando Aí, chega a visão de cria Meu mano, tá ligado Eu vou gabundo É sem patifaria Tá chapa, patão Meu mano, aqui, no trono Só que não esquece Que o culto bêbado Não tem dono Pegou a visão? Você não entende nada Eu faço o nosso salário Tá, tranquilo Aqui com a minha palavra Você falou É tag, net, xiu Só que essa palavra Eu enfio na tabula E te mando E pra tudo É que pariu Aí, então, olha só Procuridade Eu vou fazendo 10N até 10N E eu lá, 10N Onde bagulho é doidão E a equipe sem consola Te matar na improvisação Calma, DJ Tá bom, pressa Aí, parceiro Eu sou sujeito homem Falou de cria Fui da sua mãe Fui no cartório Passei ele por meu nome Aí, parceiro Só pra você ver Bagulho é diferente Eu vou ter que te escarecer Eu sou homem Você é moleque Vai no shopping O cozinho dele Vende na RS Aí, só pra você ver criança Se você não acredita Aí você nunca alcança Você quer que eu te dê uma ideia Bagulho é diferente Mano, você vazou de coméia Aí, parceiro Eu vou falar pra tu Se seu cu fosse a coméia Geral era o tipo Aí, só pra você ver meu parceiro Bagulho é diferente Mano, o Eltinho é guerreiro Aí, meu mano Não se ilude Você rouba do rico Dá o cup e pobre Você é MC Que é Robin Hood Aí, parceiro Olha só você e seu filho Já não ouviu Se eu fui igual A lâmpada do Aladdin Eldinho chega e rima pra cacete Se você fosse o Aladdin Hoje à noite Eu puxava o seu tapete É isso aí MKS, Eldinho Eldinho, MKS Vamos ver quem é o segundo finalista de hoje Barulho, quem gostou da rima do MC Eldinho? Barulho, MC, MKS MKS Eldinho Pé de mão, pé de mão Só mão pro alto, MKS Minha mão amassou Eu andei Só mão pro alto, Eldinho Por favor Gastou a onda também Não, não, não